Aleluia a Deus! Aleluia a Jesus! Aleluia a Jesus! Aleluia a Jesus! Vamos restaurar as brechas Que o tempo abriu em nós Vamos restaurar o tempo Na unção da nossa voz Vamos ser a geração Que volta pra Jerusalém A cidade do grande rei O tempo de todas as nações E quando a glória enchei De novo estímulo O céu tem desistido Que volta pra Jerusalém A corredação Que volta pra Jerusalém Que volta pra Jerusalém Que volta pra Jerusalém Oh, 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 oh. É tempo de plantar, é tempo de colher cem vezes mais É tempo de enfiar, poçar, nos lugares sem regiões Vamos restaurar as brechas que o Teu abriu em nós Vamos restaurar o templo na missão da nossa voz Vamos ser a geração que volta pra Jerusalém A cidade morreu de rei, cruz de todas as nações Enquanto a glória entende um novo a este lugar O centro de justiça para completar Glória vem, eu como sou de nós A cidade morreu de rei, cruz de todas as nações A cidade morreu de rei, cruz de todas as nações O Senhor, o Senhor, o Senhor O Senhor, o Senhor Amém. Aleluia! 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 Aleluia!